Fala meu alô do meu alô e aí pessoal o Supremo acabou de analisar a medida cautelar que discutir a constitucionalidade do fundão eleitoral é o tal do fundão eleitoral que vai encher as burra de dinheiro sua não não sua não minha não 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 dos partidos e de todos esses políticos que vão concorrendo às eleições agora de 2022 é o fundão eleitoral pessoal ele estabelece o seguinte ele está previsto olha só ele está previsto no orçamento da União lá na LDO na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e um fundo eleitoral ele foi constituído pelo Poder Legislativo e ele estabeleceu então esse fundo eleitoral para as eleições que foi instituído desde 2017 quando o Legislativo determinou o término do financiamento privado das campanhas você lembra disso só é possível financiamento agora privado das campanhas se for pessoa física aí você tem que botar lá o CPF para quem você mandou pessoa jurídica aquele negócio da JBS aquele negócio da Odebrecht todo aquele esquema né que foi o grande centro da Lava Jato o pessoal passava dinheiro de corrupção para financiar as campanhas aquilo foi proibido tá bom ótimo muito bem agora as empresas privadas não vão ter mais forma de corromper os políticos ou os políticos não vão ter mais forma de pedir dinheiro ou propina para as empresas privadas ou seja não tem santo nesse lugar né empresas políticos todo mundo nessa mesma linha mas olha só aí em 2017 com isso foi criado um fundo fundo eleitoral o fundo eleitoral é para que para financiar as campanhas políticas dos partidos e dos candidatos desses partidos porque se não tem dinheiro das empresas vai precisar de dinheiro público então nós temos um fundo eleitoral o fundo eleitoral foi criado em 2000 em 2017 valeu para as eleições de 2018 valeu para as eleições de 2020 em 2020 o fundo era de 2 bilhões e você sabe agora em 2022 certo quanto que vai ser o fundo o fundo eleitoral é 4,9 bilhões ou seja mais que dobrou mais ou menos parecido com o seu salário né o seu salário de 2020 para 2022 ele também dobrou né ah não não dobrou é o meu também não tá mas tudo bem o fundo eleitoral eleitoral mais do que dobrou né velho o fundo eleitoral foi para 4,9 bilhões de reais bom existe uma discussão junto ao Supremo Tribunal Federal para verificar se era constitucional ou não essa vamos dizer é decisão essa alteração na lei de diretrizes orçamentárias e por consequência na lei orçamentária que mais do que ele dobrava o fundo eleitoral o famoso fundão bom na análise sobre o valor do fundo eleitoral o Supremo tá fazendo ali vamos dizer assim uma análise rápida uma análise ligeira de vários temas que podem trazer problema na nas eleições agora de 2022 que vão ser todo mundo sabe uma eleição que toda hora o pessoal vai buscar o poder judiciário mas o Supremo deu um recado interessante que ele deveria seguir em várias outras decisões ele não segue muito mas ele deu uma decisão muito importante nesse caso do fundão bom o primeiro voto que a gente teve foi um voto do ministro André Mendonça é um dos primeiros é o primeiro grande processo inclusive do André Mendonça o André Mendonça que foi a AGU do Bolsonaro né do presidente Bolsonaro foi indicado pelo presidente Bolsonaro é aquele ministro que é o muito evangélico não me lembro agora como é que é terrivelmente evangélico é aquele ministro que é o terrivelmente evangélico o André Mendonça nesse caso não tava bem com os deuses dele lá né e com a questão por quê porque o voto dele perdeu ah não tem nada de competição para de ficar achando essa palhaçada de que religião tá junto lá com a justiça porque não justiça é uma coisa o André Mendonça tem a sua religião é importante a gente tem que respeitar a religião de todos e aqui foi uma brincadeira só para você entender uma coisa são as decisões judiciais outra coisa são os fundamentos religiosos e os dogmas né é importante a gente entender isso mas olha só o André Mendonça nessa ação essa é uma ação que foi proposta pelo partido novo o André Mendonça ele votou certo pela a inconstitucionalidade desse aumento e para e pela aplicação da quantia de 2020 que era 2 bilhões né 2 bilhões e 30 milhões lá pela quantia de 2020 tá com correções monetárias contudo o voto do André Mendonça saiu derrotado porque o voto vencedor foi o voto que de um outro ministro indicado pelo bolsonaro que é o ministro Nunes Marques então não fica achando que meu Deus olha aí é contra o bolsonaro é contra o Lula é contra não sei o que não fica achando que os dois casos que foram indicados pelo presidente Bolsonaro cada um votou de um lado certo porque isso são questões judiciais e aí se analisam as situações judiciais cada um vai ter um posicionamento e vai fundamentar esse posicionamento no direito não tem essa regra um mais um é dois imediatamente a gente tem que ver alguns fundamentos e aí o Nunes Marques votou pelo seguinte o Nunes Marques disse que não cabia ao Supremo determinar valores destinados ao orçamento pelo legislativo quem faz o orçamento é o executivo junto com o legislativo o executivo manda a ideia que a lei de diretrizes orçamentárias ou projeto de lei de diretrizes orçamentárias o legislativo organiza estrutura e faz realmente a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias e depois a gente tem a lei de orçamento anual certo e tudo isso é exatamente a partir dessa a construção do legislativo ou seja o legislativo faz essa votação e aprova esse projeto de lei virando a lei do orçamento ou seja virando o orçamento do ano de 2022 então a decisão dizia o seguinte ó ou a gente teria o voto do ministro André Mendonça que teria o fundão nós não estava discutindo se era para ter ou não ter estava se discutindo se era possível aumentar o valor estava se discutindo se era possível aumentar o valor e nessa discussão o posicionamento do André Mendonça que era o relator do caso era é sim possível ter esse valor mas não aumentado ele tem que ser o valor lá de 2020 que era 2 bilhões já o ministro Nunes Marques apresentou a divergência e disse não nós não podemos nos intrometer nos valores destinados no orçamento pelo legislativo porque porque não é a função do Poder Judiciário o Poder Judiciário estaria adentrando na competência do Legislativo e aí meus amigos eu vou dizer para vocês que eu vou concordar com o ministro Nunes Marques porque porque o Supremo não tem que estar se intrometendo em brigas políticas que são que devem ser resolvidas na seara política se a galera aumentou o fundão para sabe-se lá o que fazer corrupção ou sei lá o que o que tem que acontecer os órgãos de fiscalização tem que ficar de olho e você você eu todos nós devemos ficar muito de olho e verificarmos exatamente quem são esses políticos que estão gastando esse dinheiro e se eles estão gastando esse dinheiro de forma adequada se não há corrupção se não há gasto ilegal se não há imoralidade porque quem aumentou isso foi o legislativo que foi elegido que foi eleito né por você por mim por todos nós ou seja não vamos jogar lá no colo do Supremo algo que não é deles e o Supremo fez algo interessante ele deveria fazer isso em várias outras circunstâncias ele não faz ele se intromete demais em discussões políticas às vezes às vezes às vezes ele tem que se intrometer mesmo mas às vezes ele se intromete demais e nesse caso o Supremo disse não não isso é uma briga política aumentaram o fundo eleitoral tá lá no seu orçamento foi votado tá tudo ok tá tudo legal é moral mais do que duplicar o fundo eleitoral em época de pandemia porque ele tá ele tá sendo duplicado o valor de 2020 nós tinha a pandemia em 2020 hein de 2020 para 2022 e aí seria moral essa duplicação seria adequado um país endividado em crise como o Brasil bom aí a gente tem que cobrar dos nossos políticos o meu o seu o de direito de esquerda o de centro o de meio o de meio esquerdo o de meio direito de meio centro você recobrar desses caras é isso que a gente tem que fazer ou seja na democracia a gente tem que cobrar e a nossa cobrança ela tem que vir no voto ou seja fiscalizar esses caras olhar o que eles fizeram nesses últimos quatro anos e dizer você eu não quero mais tchau você até pode voltar mas você eu não quero mais ou seja vamos fiscalizar vamos ficar de olho e quanto o Supremo a decisão do Supremo foi portanto pela validade do fundo eleitoral ou seja pela validade do fundão a decisão do Supremo foi essa pela validade do fundão de 4,9 bilhões de reais certo porque qual foi o fundamento da decisão do Supremo a fundamento da decisão do Supremo é que o Supremo não cabe né não cabe ao judiciário não cabe ao Supremo determinar valores destinados ao orçamento né destinados lá no orçamento pelo legislativo ou seja quem destina esses valores quem estabelece esses valores é o legislativo o Supremo não tem que se meter com isso foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal nessa discussão e a gente tem que entender porque é ao meu ver uma decisão adequada pode ser que politicamente não seja mas o Supremo não tem que se meter nessas questões políticas e ele acostuma mal a população principalmente aquele que é leigo aquele que não é da área da área judiciária porque vai entender que o Supremo nesse caso tinha que ter diminuído mas ele não tem que se intrometer nessas disputas políticas essas disputas políticas elas são nossas elas são nossas como cidadãos que temos que cobrar que temos que fiscalizar e que temos que exigir moralidade respeito cuidado com o dinheiro público ok beijo para vocês até uma próxima tchau tchau pessoal valeu